Palco MTV, nós somos o Pato Foo, estamos aqui. É isso. Aqui falando, Edgar, a gente começa mais uma edição do Palco MTV, dessa vez no Floresta, em São Paulo, pra começar com a banda mineira Pato Foo, atribulada, cheia de entrevista, lançando disco. Quero saber primeiro de vocês como é que foi o show em BH, vocês fizeram um show recentemente pra lançar o disco lá em casa. Como é que foi esse conceito? Conta pra gente. É, foi um show que tava sendo planejado há muito tempo, só que é complicado, porque você fechar duas avenidas principais da cidade, né, e contar com o apoio de prefeitura, pessoal de limpeza urbana, policiamento, etc., você tem que tá realmente aglutinando todos os interesses. E no caso, o show foi excelente, porque ele foi, passou via TV pra 23 capitais e chegou a dar seis pontos no Ibope. Foi bem legal. Todos os detalhes. O show é esse, o qual é o Edgar. O Edgar, novamente, não compareceu. Ele já tá dando desculpa que ele não vai poder. O dia vai dar certo, o dia vai dar certo. Mas tinha 20 mil pessoas no local lá, na praça. 20 mil pessoas? Só na praça, em casa, nem milhões, né. E pra vocês que já conseguiram uma repercussão nacional, com o som de vocês, vocês estão aí lançando, esse é o quarto disco, né, seis anos de carreira e tal. Também, de repente, não tem tanta dificuldade, mas fazer um show em casa, pras pessoas, deve rolar uma diferença, né. Até que tem uma declaração tua que eu li no jornal, pô, mergulho de ser mineiro, tá aqui, né. Como é que é isso de tocar em casa, pro público de lá? É, em casa... Qual é essa cumplicidade, assim? Por incrível que pareça, dá mais frio na barriga do que... A cobrança é maior? Porque seus amigos estão ali na primeira fila, assim, tal. Meu pai, minha mãe, minha tia, tá todo mundo ali assistindo o show. Então dá mais nervoso, cara. Mas, eu não sei, aquele ali foi o nosso primeiro show dessa nova turnê. Então, é... E depois desse, a gente fez um monte já. Então, a gente acha que o show tá melhor ainda agora. A gente tá com mais segurança e tal. Claro. Aquele ali, cara, show ao vivo, satélite, ele entra às nove horas. Às nove horas, a gente tem que estar lá no palco. É um negócio... Primeiro show oficial da turnê, né. Também tem isso, né. Se você estiver... Antes desse show, foi o quê? Só ensaio em estúdio. Só ensaio. É. Lançamento aqui, um pequeno showcase, né, na Miragem. Foi um show pequeno, só pra algumas pessoas de imprensa e alguns fãs. E depois foi esse. E essa coisa que o John tá falando, assim, você imaginou? Show de lançamento ao vivo, às nove horas tem que entrar. E na que você entra, assim, aquela parafernália, a qual eu tava te mostrando, para, não resolve não funcionar. Aí a gente fica com aquela cara de taxa, assim, em rede. Ah, parafernália. Vamos mostrar a parafernália. Parafernália que ele tá se referindo é isso aqui, ó. É... O que que é? A ligação em mídia. O João é o técnico de som. Não, primeiro você explica e depois eu corrijo a sua... Não, não, imagina, cara. Ah, eu acho que não entendi metade do que o Ricardo me falou, mas enfim... Ah, esse menino aqui, ó, esse aqui é um sequencer, né, é um sequencer até mais ou menos antigo. Hoje em dia o pessoal tá usando mais computadores e tal. Só que computadores na estrada, cara, é um negócio meio complicado, porque dá pau, trava. Se travou lá em Marte, né, cara, não vai travar aqui. E tudo aqui... Muito interligado, é isso, né? O midi, né, que é uma linguagem musical inter... É, etc. Não vou explicar muito a fundo esse negócio, mas tá tudo interligado aqui e esses são os nossos famosos 128 japoneses. Certo. Que fazem com que o show ele fique mais completo, assim, com a sonoridade do disco, com samplers, com som de metais, por exemplo. Não é uma orquestra sinfônica, mas tem música... Eu acho que tem mais músculo que a orquestra sinfônica. Tem que ter mais, né, porque uma orquestra com cento e vinte e tanto é uma big orquestra, né? É o seguinte, vamos conferir uma música de vocês ao vivo, vocês vão entrar aí em um consenso pra saber qual música que vocês vão mandar pra gente aqui agora. Deixa eu colocar uma ao vivo aqui. Podia ser o Sei, né, cara? Eu Sei, da Legião. É, legal. Legal, essa tá no disco novo. Tá. Vamos conferir, então, o Sei com o Pato Fudo. A gente vai fazer uma participação de jogar cantando com a gente. Galera, eu sei que ele tá com uma banda, tá cantando. Eu deduro tudo, cara. Cara, é fogo. Mas tudo bem, a gente daqui a pouco volta com o Pato Fudo aqui no palco e a gente vê. Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Não quero lembrar que eu lento também. Não quero lembrar que eu lento também. Sei, sei. 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 A gente continua trocando uma ideia com a galera do Pato Fogo que está em São Paulo para fazer show também já nesse lançamento do disco novo. Televisão de cachorro, que é aquela famosa vitrine de frango, né? Maquininha, maquininha que fica com frango. Aquela maquininha de padaria com frango. No Brasil inteiro é isso mesmo, né? Não fica igual em casa, né? Aquilo vai rodando, aquela gordura ali, né? E a gente babana e o cachorro também lá, assim, né? Olha só, vamos falar um pouquinho de shows que vocês viram. Faz tempo, a última vez que eu troquei ideia com vocês no palco, mas uma delas foi na apresentação que vocês fizeram no Hollywood Rock. Tempo atrás, se não me engano, 96. 96. Que foi no... Exato, naquele show. O terceiro show era o Hollywood Rock já. Exatamente, o Hollywood Rock já entrou bem, né? Entrou bem nervoso. Bem nervoso, bem intenso. Entrou na fogueira, né? Agora o cara já está participando de entrevista aqui com a banda. Olha a evolução. Tem foto minha no cartaz, velho. Tem foto no cartaz. Olha a bateria, olha a bateria, olha a bateria que eu comprei, velho. Olha aqui. Olha só, e que shows vocês têm assistido ultimamente? Vocês têm visto algum show? Têm tido tempo de assistir algum show? Vocês já citaram várias vezes referência no som de vocês das bandas da geração dos anos 80 e tal. Tem uma música incidental que é In Between Days, The Cure. Fala um pouquinho disso aí. Vocês têm visto shows de bandas internacionais? Têm saído para fora do país para ver? Último show de cada um, vai. Que cada um assistiu. Nossa, cara, qual foi o último show que eu vi? Vale mentir, hein? Putz, cara, não é. Peguei pesado? Chegou. Qual é, Fernanda? Fernanda tem um aí. Foi o Lenine, um show maravilhoso. Lenine. É, em Belo Horizonte. Mas o Lenine eu vi outros. A gente viu outros, mas eu estou falando de um show muito bacana. Biquini Cavadão. Biquini Cavadão com nenhum de nós. Foi o último que eu vi. Foi o último que eu vi. Nós fomos juntos. O show inesquecível que eu vi estrangeiro ultimamente foi o que eu estava esperando há, sei lá, 12 anos, era o show da Suzane Vega. Suzane Vega, você viu? É, que eu vi no Palace, assim, achei bem legal. Foi o show maravilhoso, assim. Do último disco e tal. É, ela acabou que fez uma mescla, porque é a primeira vez que ela vem no Brasil e teve que tocar de tudo, assim. A gente mostrou no palco também. Pois é, eu queria estar ali naquele dia, lá, pra pegar autógrafo. Acabei que eu peguei autógrafo dela depois, no Camarim. E o John, não se arrisca? Cara, esse da Suzane Vega foi maravilhoso. Apesar que eu acho que ela estava meio aborrecida um pouco, assim. Um pouco triste, né? É, porque a plateia era uma... a plateia parecia que estava ali por causa mais do patrocinador, alguma coisa assim. Então, não era um pessoal muito fã dela mesmo. Mas, é... e outro maravilhoso que eu vi no ano passado foi da Bjork. Bjork também é demais. Eu vi no Rio, nossa, que chapado. Você tocou num ponto interessante pra gente que fala de show ao vivo, tá? No palco MTV, é... que é a plateia. A plateia determina muito como a banda, né, tá ali no palco. De repente, você vai chegar, ou sempre o início do show é uma coisa meio... tensa, nervosa. Você não sabe como vai ser. Você não sabe como vai ser. Já aconteceu alguma vez vocês terem que superar isso, né? Numa apresentação ao vivo? Ah, com certeza. Porque a plateia estava fria, tal. Vocês tiveram que ganhar a galera aí no fim. Ah, não, é... O Quatro Fus já abriu o show de bandas, assim, né? Então, assim, eu acho que uma pessoa do qual a gente fez uma abertura de um show foi o Jorge Benka. Era meio difícil, assim. Uma plateia, a princípio, que... Só queria ver o Jorge Benka. Debaixo de uma chuva, e a gente conseguiu fazer uma virada super legal. É... o Pato Fus sempre... a gente sempre tentou fazer isso, viradas, assim. Certo. Né? Agora, um dia... Acaba ficando também mais legal. Mais legal. Conseguimos dobrar. Mas, é, exatamente. Tem um detalhe bem diferente dessa turnê, das outras turnês, é que, como a gente está tocando bastante em rádio agora, a gente está fazendo muito a cidade do interior e de vários estados, assim. Então, no interior, pouca gente tem os CDs completos, sabe? A história da banda. Muita gente vai pela música que está tocando. E aí, o show, logicamente, a música que toca em rádio é aquele sucesso. As outras, realmente, a gente tem que... Tem que puxar, galera. Tem que ser que nem no começo da carreira, que as pessoas não conheciam e você tinha que mostrar trabalho, assim. Então, é muito bom, porque no final do show está todo mundo assim... Vai pegar autógrafo. Então, isso é a melhor coisa. Então, vamos mostrar... Comprou o disco, né? Comprou o disco. Então, vamos mostrar para a Tufu, mais uma música do show aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente volta para encerrar esse bate-papo com os caras. Tempo, tempo, mano, velho, falta o tanto ainda. Eu sei pra você correr, mas sim... Puta! Tempo, tempo, mano, velho, falta o tanto ainda. Eu sei pra você correr, mas sim... Com os meninos novos, sem o dano. Tempo, 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 mano, velho. Tempo, 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 mano, velho. Vai, 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 vai. Vem com o amigo, seja leal. Conto contigo, pela madrinhada. Só me derrubo no final. E aí E Música Vamos lá, todo mundo! Música Vai, 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 vai Devo que você seja legal Contigo De uma madrugada Sou a minha dúvida final Música Música E a gente continua o nosso bate-papo com a galera do Pato Full, que está em São Paulo. No show de lançamento do disco Televisão de Cachorro. Televisão pra Cachorro ou de Cachorro? De Cachorro. De Cachorro. Cenário do espetáculo. Vocês trabalharam com alguém ou foi ideia de vocês mesmo fazer essa espécie de código de barra? Cenário do Zeca Ratu e tem a ver totalmente com o projeto gráfico do disco que foi feito pela Libra, Comunicação Lá de Belo Horizonte. E lembra a TV, lógico, né? Não tinha... A gente tinha umas ideias mirabolantes de botar uns frangos, assim, jogar pra plateia, mas é... Tava meio... De frango no teatro. É, tem meio trauma. Eu confesso que tem meio trauma desse código de barra, porque toda hora que a gente vai gravar, né? Pra quem não sabe, rola um código de barra em cinco minutos. É uma hora de esperar pra gravar. Até aí fica rolando aquele código de barra, referência de cores e tal. Mas aqui só, ele só remete a coisa boa. Pode estar tranquilo. A gente, na verdade, fez de propósito com você. Tá de sacanagem comigo, né? Bom, gente, vamos... Tem umas datas aí, agora pro mês de setembro. Fernanda, manda aí. Bom, a gente tem essas datas aqui, mas a dica quente sempre é consultar nossa página na internet. Porque as datas de show, elas mudam muito. Entra show no meio de um e de outro. Então, quem quiser ter garantia, depois vai no www.patoful.com.br. Na sessão, acontece. Agora, as datas que eu tenho aqui, Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Santos, São Paulo, finalmente tocar em Santos, assim. Nunca tocamos lá, é um absurdo. Nunca tocaram em Santos. Tem um público enorme, assim, né? A galera lá dá pesada. Chegou a marcar várias vezes e não aconteceu. Bom, dia 10 em Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis é Minas, né? Dia 11 em Londrina, no Paraná. E se tudo der certo, a gente vai fechar outras cidades do Paraná, que é um estado que gosta bastante do Botafull também. Dia 12, Belo Horizonte, num evento, num campo de futebol. Um negócio pra 30 mil pessoas. É, bem legal. Pop Rock Brasil. São várias bandas. São umas 5 bandas. São duas noites. Bem legal. Paranão, essas coisas. Dia 27 em Viçosa, Minas Gerais. E espere que o Botafull provavelmente vai passar na sua cidade ainda este ano. Uma vendedora aqui, Fernanda. É bom, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar na internet, na página do PatoFull. www.patofu.com.br Pra alterações de datas, qualquer coisa, né? Ou datas novas. Espero que essas datas fiquem e outras entrem. Ô, John, você continua com aquela loucura tua de tocar aquela bateria humana ainda no show? Não, cara. Você abandonou aquilo. Meu médico falou pra não me parar com aquilo, cara. Porque tava fazendo mal. Aquilo dói, cara. Você não tá usando mais no show? Aquilo lá, eu tenho aquilo ali numa caixa ali, tá ali guardadinho e tal. Mas a gente, é... Não sei. Aquilo é como se fosse uma piada. Se você conta duas vezes, já não tem a mesma graça. E no início aquilo tinha uma função muito clara. Que a gente era só a parte eletrônica, sem o Xande, né? Sem a parte acústica da bateria. E aquilo tinha uma função bem clara, assim, de fazer as pessoas criarem uma simpatia. Pelo eletrônico invisível, assim, né? Então você bate aqueles negócios e diz, isso é legal também, isso faz barulho também, né? Isso faz barulho também. Também, funciona também. Mas agora a gente tá tentando ter uma ideia mais musical pra aquilo ali. Legal. E quando pintar, vai voltar com força total. Galera, obrigado mais uma vez pela presa aqui no programa. Vamos conferir antes que seja tarde. Que é a música do clipe que tá concorrendo. E concorreu melhor, né? No V&B e tal. Então, bom show pra vocês. Vamos conferir Pato Fu. E é isso. Brigadão. Semana que vem tem mais. Aquele abraço. Tchau, Lu. Tchau. 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 Amém.